Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje nós vamos falar sobre um livro muito legal chamado Anatomias, do Hugh Aldersey Williams, pela Editora Record. Gente, assim que eu vi esse livro na lista dos que a gente podia pedir de parceria para o Grupo Editorial Record, eu não tive dúvida, assim, foi só eu ver o subtítulo que eu pedi na hora, o subtítulo é Uma História Cultural do Corpo Humano, então assim, mistura biologia, que é uma matéria que eu amo, com história, porque eu não preciso falar nada, né? O autor Hugh Aldersey Williams, ele estudou ciências naturais em Cambridge, e ele tem outros livros sobre ciências, tem um sobre os elementos da tabela periódica, que eu tô louca também pra ler, e esse livro aqui, especificamente, ele vai falar sobre o corpo humano. Mas aí que tá, não é sobre a história do corpo em si, isso seria uma espécie de biologia evolutiva, né? Como diz o subtítulo, é uma história cultural do corpo, ou seja, ele vai falar de como nós, seres humanos, enxergamos e interpretamos o nosso corpo, ou os nossos corpos, ao longo do tempo. Ele vai tratar o corpo humano e suas anatomizações, ou seja, as nossas tentativas de separá-lo, de classificá-lo, de compreendê-lo, ao longo de diferentes épocas. Então esse é um livro de história temática, ele pega um tema, que é as visões que nós temos sobre o corpo humano, e analisa, ao longo de várias épocas, como o corpo humano foi enxergado e tratado. O livro tá dividido em três sessões, a primeira chama-se O Todo, a segunda chama-se As Partes, e a terceira chama-se O Futuro. E cada parte tem capítulos. A maior sessão de todas é a segunda, que fala sobre as partes, e a menor é a terceira, que fala sobre o futuro. E além dessas três sessões, a gente tem ainda Introdução, Prólogo, Epílogo, Referências Bibliográficas, Índice e algumas imagens. Então só para vocês verem aqui um quadro do Rembrandt. Ah, tem uma série de imagens muito legais. Tudo em preto e branco, mas dá para ver certinho. E todas essas imagens são explicadas ao longo do texto. O autor começa tratando o corpo como um lugar, que é uma conceituação que geralmente se faz. Tratar o corpo como lugar e, portanto, um microcosmo passível de ser mapeado. E também começa a haver uma racionalização do corpo a partir da Antiguidade, principalmente se a gente levar em conta coisas muito matemáticas, como medidas. Então o corpo vai ser usado para fazer medidas, questões de simetria, de proporção, de tamanho, tudo isso tratado no texto. Tem muitas, muitas referências à literatura. Então, por exemplo, falando de tamanho, o autor cita o caso de Gulliver, as viagens de Gulliver, que ele fica muito pequeno ou muito grande em relação ao mundo em que ele está inserido. A própria Alice no País das Maravilhas. Quando ele vai falar sobre a cabeça, ele trata do Hamlet, do Shakespeare. Ele fala, é claro, do Frankenstein. Então a gente tem várias referências literárias. Além disso, tem referências de artes plásticas, como eu mostrei aqui o quadro do Rembrandt. Tem algumas referências arquitetônicas e tem muitas ideias que ele puxa para o lado da criminalística. Então ele mostra como o corpo é utilizado para resolver crimes e para acusar as pessoas de crimes. Se você for olhar, as pessoas têm que ser reconhecidas pelo seu corpo, pela sua aparência. Então, por exemplo, ele traz aquelas teorias racistas, pseudo-científicas do século XIX, começo do século XX, em que os cientistas mediam o crânio das pessoas e as proporções do crânio para ver se elas tinham tendência à criminalidade, que hoje é uma ideia derrubada. Depois a descoberta da digital, a digital como sendo única de cada pessoa e, portanto, um elemento muito valioso na resolução de alguns crimes e assim por diante. Para você ter uma ideia, eu vou ler rapidinho quais são os capítulos do livro. Então, a primeira parte, o todo, nós temos mapeando o território, a carne e os ossos. Na segunda parte, chamada as partes, nós teremos retalhando o território, a cabeça, o rosto, o cérebro, o coração, o sangue, a orelha, o olho, o estômago, a mão, o sexo, o pé e a pele. Lembrando que essas partes, elas nunca são esmiuçadas exaustivamente. O autor acaba escolhendo algumas nuances que ele prefere ou que ele pesquisou e sobre as quais ele está confortável para falar, né? Então, assim, sobre o coração. Ele não vai falar tudo, tudo sobre o coração. Ele vai falar, por exemplo, da onde que veio o naipe de copas do baralho, da onde que veio a forminha de coração, que não é a forma do coração de verdade. Entendeu? Ele vai escolher algumas coisas para falar sobre aquela parte do corpo. É muito bacana. E a terceira parte, chamada O Futuro, tem só um capítulozinho chamado Expandindo o Território, que tem a ver com expansão de tecnologias e como elas podem se aplicar ao corpo humano. Uma das coisas que me chamou a atenção é como o nosso corpo, ao mesmo tempo que nos é muito desconhecido, ele também é totalmente parte do cotidiano e ele é o que nós somos também, né? Muita gente separa a questão de alma e corpo, mas sem o corpo a sua alma não se manifesta, se você acredita em alma. Então, o corpo somos nós e ao mesmo tempo nós não o conhecemos direito. E é uma coisa tão cotidiana nossa que nós acabamos utilizando muitas metáforas que utilizam o corpo para nos expressarmos. Então, só lembrando aqui rapidamente, por exemplo, a gente fala Fulano deu com a língua nos dentes. Ou então, eu estou com a pulga atrás da orelha. Ou então, eu paguei os olhos da cara por um determinado produto. Outro, eu vou te dar meu coração. Então, tudo isso é o corpo presente na nossa fala, na nossa linguagem. E isso é muito profundo, isso faz parte do ser humano. Tem a ver com os significados que a gente dá a algumas partes do corpo, que não necessariamente são funções fisiológicas, né? Bom, enfim, essas foram algumas reflexões que esse livro me proporcionou. Foi um livro muito agradável de ser lido, assim. A linguagem muito acessível. É para um público leigo. E me trouxe um pouco esse ar de curiosidade. E sempre que a gente pega uma história temática, o legal é ver como, ao longo do tempo, a percepção sobre as coisas muda. Então, hoje, às vezes, a gente acha que uma coisa é natural. Então, é natural pensar que, sei lá, o coração bombeia sangue para o corpo humano. Mas, antigamente, não se sabia disso. Então, qual era a função que se atribuía ao coração? Houve culturas que achavam que o coração pensava. Então, é muito interessante pensar nisso e que talvez nós não estejamos tão certos quanto a gente acha, né? É recomendadíssimo. Se alguém quiser ler uma resenha um pouco mais organizada, já tem no blog. Vou deixar o link aí embaixo. Deixe aí nos comentários se você gostou, se você se interessou por essa leitura. Porque esse é muito tipo de livro que eu gosto. Se você tem alguma leitura parecida para me indicar, pode fazer a indicação, que eu vou adorar. Deixe um joinha para mim, deixe um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo.